Música Ele tá enorme Olho grande Boca grande Mão grande Música É um menino forte, Ana Música Com licença, mais alguma coisa? O que que tá acontecendo aqui? 6, 2, 2 Desde que o Cascão foi demitido, eu tava perdendo o gosto de ir trabalhar. Faz mais de 20 anos que eu não pego num caderno e numa caneta. Pra mim é até difícil de escrever. Mas vocês falaram que era pra escrever alguma coisa importante da nossa vida nesse caderno. Então, eu queria ao menos tentar.